Alô? Alô? Amigo? Alô? BR, é amigo Se comunica Tô chegando perto, oi Quem é você? NL Oi, não tem microfone não? Ih, é mulher o seu chave Pois é cara, eu vou começar a fazer uma casa Vou botar uma cama por aqui Essa cama sai do que? Se morrer volta nela Se você botar essa cama Faz uma cama pra você Se você morrer você nasce nela Vem cá comigo, vem cá Vamos seguindo, vamos ver Vamos fazer uma casa por aqui Não, não conheço não A bola não é aquela ali atrás não É, mas eu não sei o que que é isso Não sei se é trap, não sei se é cara de boa mesmo Eu dou uma arma aqui, eu dou uma arma aqui Lança Lança Essa tua arma é lança? Eu tenho um arco e flash aqui É a lança? Tá bom, vamos lá Ela também tem arco e flash Vamos fazer arco e flash também Pronto, vou fazer arco e flash aqui pra mim Vamos lá Vamos seguindo Aí você guarda a lança Qualquer coisa você Pra ele pensar que você não tem nada Se ele fizer alguma coisa você tira Então tá beleza então Eu fico de longe no arco Vamos lá Eu tenho outra lança aqui também Qualquer coisa chega os dois Na bunda dele Vamos ver o que esse cara quer Vamos ver o que esse cara quer Meu irmão Não faço ideia Não sei nem como ele me conhece O que você acha que pode ser cara? O cara tá falando ali ele vem aqui Matei ela pra te ver O cara tá falando ali ele vem aqui Matei ela pra te ver O que você acha que pode ser? Será que ele viu o seu nick de longe? Não sei Tem como ver o nick de longe? Não, não tem não Não sei, acho que não Deve ser amigo né? Deve ser amigo né? Amigo dele? Vamos ver aqui Cadê os caras daqui? Cadê você? Cadê você porra? Cadê você cara? Mentira Mentira Tá de brinques Tá de brinques Tá de brinques Você tá de brinques Não é possível Sério mesmo cara? Sou eu irmão Tranquilo? Que isso cara Tem que estudar cara Que isso cara Tá de brinques com a escola né? Acordou teu irmão cara? Porra sacanagem hein? Todos teus vídeos mano É sério meu irmão tá acordando Maneiro cara Maneiro Show de bola cara Salve mano A gente tá gravando aqui velho Salve de brinques Salve teu irmão que tá dormindo também aí Que tá acordando agora Valeu cara Obrigado Eu mato e morro pro voo Cara Show de bola cara Show de bola Você tá Mas você tá Levando a escola na brincadeira velho? Tem que estudar hein? Não não cara não velho Sacanagem Tô estudando pô Tô terminando já Já tô no terceiro ano velho Ah então tá beleza Eu tô tentando seguir o tema de youtuber né velho Só que pra isso eu vou tá Fazendo design e tantas coisas Mano é sério velho Caralho E caralho tem o cara aqui ó Beleza cara Mano velho Dá um salve aí tio Pode dar um salve aí mano Pro canal aí ó Mano do canal Canal de brinques velho Caraca mano Valeu de brinques Não tá com vergonha não de ficar pelado cara? Toma aqui a camisa pra você Toma aqui a camisa aqui ó Aqui ó Pega aqui O cara se matou O cara se matou Deixa eu levantar ele Levanta aí porra Levanta aí O que que é isso aí cara? O que aconteceu contigo? O cara morreu aqui Teve ataque? Ah meu Deus do céu Caralho mano É sério mano Pô velho esse é mito mano Cara Que delícia velho Eu vou tentar fazer a base por aqui perto Vou tentar fazer a base por aqui perto Se vocês quiserem fazer É vou fazer por aqui cara Vamos ver se funciona tá ligado? Pô velho Que tal? Quer fazer aquela comunidade lá de todos os vídeos pô? É vou tentar fazer Tomara que o servidor funcione legal né? Se ficar legal a gente faz Se ficar legal a gente faz Pode passar Esse aqui é aquele servidor lá que você tinha começado a fazer na sua casinha É esse é o primeiro Aí depois o servidor foi atacado Teve DDoS Teve ataque de sei lá o que E aí eu fui pro outro Privado Mas vamos que vamos nesse aqui cara Bora lá pô Bora lá Eu to juntando alguns recursos aqui Vou fazer a casa ali atrás Valeu? E esse aqui? E esse Tony aqui? Tony matador Eu to trovando mano O maior youtube velho Que eu conheço aqui no jogo Como é que depende mano? Hoje o foco só tem na escola Caraca Bora lá mano Bora lá Vamos lá bora lá Vamos lá não tá acreditando velho Tô mãe vai brigar contigo hein cara No canal sem corte sem nada Vamo lá vamo lá mano Pô velho Tô mãe vai brigar com você hein cara Vai não? Que nada que nada mano Então tá beleza então Fazer a casa aqui atrás cara Pegando as madeiras aqui Tão falando que o servidor ficou offline Mas vamos ver Deixa eu falar com um Ah mano eu tinha entrado em outra Que não tinha chamado ele super foda e tal Esse dois é O real Tony O real Tony G O real Tony G O real Tony G Ele ajuda a gente Nome de rapper Nome de rapper Tá ligado? Nome de rapper Manda um rapper pra gente ai A mulher rapper A mulher rapper Branca ainda Vamo preparar a casa galera Vamo preparar a nossa comunidade aqui Já vamo meio que montando Tentando ver se o servidor ajuda né Se não ajudar a paciência O servidor ta com 16 players Mas antigamente ele tinha 200 Ele vivia cheio porque É o único oficial né Mas vamo ver se melhora agora Vamo ver O servidor tinha tomado Foi invasão Tomou invasão cara Entendeu Entendeu É sei lá mais o que que aconteceu Bom aqui dá pra fazer a base hein galera Tem um espaço aberto aqui hein Dá pra fazer por aqui hein Né Vamo fazer então Preparar aqui logo Na região Eu vou fazer o Pega Pega já Madeira pra caralho Drill Tony Ele é BR porra Ai caralho Tony Porra Tony Tô se metendo na frente Tava a brinca boa Ha ha Achou Puta O cara vive Morre e renasce das cinzas Achou Ta aqui cara Ta aqui ó Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vem cá Vem aqui Tony Vem aqui A pedra aqui ó Vem cá Ih caralho bugou agora Agora bugou Agora bugou Atravessou a pedra Puta que pariu Não essa pedra não quebra não Caralho Tony Tu tá fudendo hein Tony Tu tá fudendo hein cara Tá aqui ó Achou Brincadeira Dá pro Tony aí Tá mesmo aqui assim ó Achou? Beleza Pega a madeirinha aqui pra gente Já começa a construir galera Já começa a fazer aí É vamos fazer Pega a madeira Faz papel Aí do papel Você faz a planta de construção E aí você faz uma porta Faz uma fechadura de chave Enquanto não tem fornalha né Pra fazer de metal Pega a madeira pra caramba Pega umas 3 mil madeiras Mais ou menos E faz a base Eu vou pro outro lado da ilha aqui ó Atravessar o rio Então já dá pra fazer alguma coisa Vamos ver aqui se tem alguma coisa cara O cara tá pegando madeira ali pra ele O cara tá pegando madeira ali pra ele Aqui dá pra fazer Pra nós Madeira pra nós Ó aqui tem um espaço maneiro Aqui tem um espaço maneiro Que dá pra fazer também A casa da galera aqui Pode fazer a casa aqui mesmo Pô Vou fazer a casa aqui Aí vocês fazem Mais pro lado Pra poder dar espaço Pra todo mundo Pode ser Tipo É Pra poder Ficar tudo colado Ficar tudo mais ou menos Assim colado Colado Não dá pra fazer colado não Porque colado Se você quiser botar um Um armário Não vai dar tá ligado É Tá certo Tem que dar um espaço Um espaço bom Tipo assim ó Deixa eu mostrar pra você Como é que faz Tipo assim ó Dá licença Aqui ó Tipo aqui Tem aqui a casa É por aqui mais ou menos Faz aqui ó A partir daqui É esse espaço mais ou menos Certo E até bom porque quando os caras Se você vê alguém invadindo Tem nem espaço pra colocar uma coisa né Ah é com certeza Com certeza Vai fazer várias casinhas aqui É A gente faz umas casas assim Mas não muito colado Porque se for tá muito colado Acaba dando merda Porque o cara quer construir Não consegue por conta do armário Entendeu? O helicóptero tá vindo aí Já tô dando tiro em alguém O helicóptero tá vindo aí Eu acho hein Ih tá matando alguém Já tá matando gente Caralho Já tá metendo bala Não tem um animal né Tem que achar animal aqui pra matar Vou ver se eu acho Algum animal pra cá Meu Deus tem um urso Corre, corre Andaril Corre Puta que pariu Fudeu galera Tem um urso aqui me matando Caralho gente Meu Deus Levanta faz fundação Faz fundação Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Urso não vem pra aqui me pegar Faz a bandagem Faz a bandagem rápido Tô sangrando Caralho Caralho Meu Deus do céu Não Não morre pro urso agora Não morre pro urso Faz a bandagem 10 de vida Meu Deus 9 de vida Ah urso filha da mãe Vou te matar agora Urso bandido Volta aqui urso Volta aqui urso Volta aqui urso Vai embora desgraçado Desgraçado Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Quase que eu morri pro urso Perdi minhas coisas todas galera Chave de casa Porra toda Ah urso bandido Nossa senhora Fiquei na merda Nossa mãe do céu Bom Tudo bem Vou usar mais um aqui pra recuperar a vida Cacete Tanado Pessoal Pessoal Tem alguém aqui ainda Tem alguém aqui ainda Pessoal Me ajuda Ajuda pessoal Preciso de ajuda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus cara Ai meu Deus cara Quase que eu morri pro urso Tô com 20 de vida Caralho cara Cara O urso me atacou Puta que pariu A gente precisa matar esse urso Esse urso cara Vou me vingar dele agora Ai meu Deus do céu Vou chamar a galera Vamos convocar todo mundo Vamos convocar todo o exército aqui Pessoal Cadê o pessoal daqui? Galera Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O pessoal foi embora? O pessoal foi embora Vou fazer mais vantagem cara Vamos matar esse urso pra pegar a gordura dele cara Cadê vocês? Cadê o Ezio? Cadê o Ezio? Ezio? Vamos lá cara Matar esse urso Vamos lá cara Cadê o urso? Vamos lá aqui Eu descobri um jeito de que ele não me ataca Ainda bem que eu levei a planta de construção Senão eu ia morrer cara Que que eu fiz? Eu botei uma fundação A gente sobe na fundação e atira arque flecha nele Você tem quantas flechas ai? Eu tenho 13, precisa de mais? 13? Tá bom, acho que precisa de mais Que que tá ai? É você meu amigo? Cara, eu fui atacado por um urso Vamos fazer flecha e matar esse urso maldito cara Tá por aqui na região Vamos lá, vamos pegar esse cara Vamos lá, vamos pegar esse urso quer dizer Vamos lá Veja ai eu só adoro É, isso que eu queria, gordura Ó, eu fiz a fundação por aqui ó Do outro lado do rio Onde que foi? O urso tá ali Corre galera, corre galera Puta que pariu Corre pra cá, pra cá Corre pra cá Meu Deus Vem galera, vem, 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 vem Não, já morreu Corre cara, pra cá meu irmão Vem pra cá Puta que pariu Comeram o cara vivo Ai meu Deus, cadê o urso? Chama esse urso pra cá porra Chama esse urso pra cá Tá vindo, se prepara Ai meu Deus Ai meu Deus, atira Caralho Maldito Vem urso Ele correu, ele correu Ele correu? Deixa eu trazer ele de volta Ah urso, filha da mãe Tá vindo, tá vindo Caralho Caralho Corre Pronto Agora, reparou, atirou Ah, ele atacou, ele atacou Meu Deus, ele atacou ainda Mata ele galera, vou matar ele Pega, 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 pega Na cabeça, na cabeça, na cabeça Matamos, porra Galera, gordura, pega a gordura agora Isso galera, isso Ah, meu Deus do céu Vingamos a morte do cara, pelo menos Caralho Que loucura, gente O urso é foda, hein Meu Deus, coitado do cara Menos um Cadê o corpo dele? Não, mata ele não, cara Porra, tu é um canibal mesmo É você mesmo, né? Era teu corpo aqui? Era você, não era? Ah, então tá beleza Tá de boa então, cara Meu Deus, galera Que loucura do caralho Vamos voltar Pegou gordura Peguei 100 de gordura Maravilha Vamos lá E você pegou gordura? Uma? Então pera aí, vamos dividir isso aqui Não, pera aí, tu falta quantas gorduras aí pra fazer a fornalha? Vamos ser inteligente, vamos usar a fornalha junto Eu acho que falta Eu acho que falta Pera aí, falta menos de umas 30 eu acho 30? 30? Então pera aí, deixa eu te dar aqui Vixe, não, é porque eu tenho, eu tenho, eu tenho 12 Tu tem o que? Dá aquele combustível Tu tem, tu tem quanto? Doze? São 50, né? Pra fazer a fornalha É, são 50 Doze combustível Deixa eu fazer aqui É, são 50 Eu consigo fazer Deixa eu ver quanto que eu faço aqui Tô fazendo aqui, vamos ver Falta tecido pra mim, cara Falta tecido aqui porque eu fiz muita bandagem pra me curar Vem aqui, sua casa é onde, cara? Só pra saber Tua casa é onde? Aí? Tá Essa daqui, essa daqui Beleza Ó, eu bati com o martelo e não upgrade a não, tô tentando Não, bater não, tem que clicar lado direito E dar upgrade O helicóptero tá girando a gente, caralho! Meu Deus! Corre, cara, corre, meu irmão Puta que pariu, é urso, é... é... é helicóptero Ah, meu Deus do céu É, se esconde nas casas, se esconde nas casas, caralho Ah, meu Deus Tá fuzilando Entra, caralho Meu Deus Tira a roupa, galera, tira essa roupa daí Ih, me acharam uma mulher, eu fiquei de fora aqui Agora que eu tô vendo Ah, tá fuzilando, caralho Meu Deus, me deixa em paz, filha da puta Eu não posso atirar, não tem nada pra atirar nele Caralho, deixa ele embora, galera, se esconde Tem nada atirando, tem nada atirando, tem nada atirando nele Tem nada atirando nele, velho Ah, tá atirando em mim, tá atirando em mim Caralho, caralho, caralho Caralho, gente Meu Deus, por que que tá atirando em mim, cara, se eu tô sem roupa? Meu Deus do céu Calma, segura, segura Vou fazer uma fogueira aqui pra curar minha vida Deixa ele embora, deixa ele embora Deixa ele embora, vamos segurar aqui, cara Meu Deus, que tensão do caralho Eu vou tampar minha casa, acho que pode ser isso Deixa eu tampar ela Pronto, tampei Pronto, agora ele vai embora Tampei a casa Ele atirou, cara, ele atirou aqui Pegou de raspão Só vim, tipo, ele atirando por cima da sua casa É porque tava um buraco aqui na casa Ele atirou pelo buraco, bandido Cadê o... o Ezio? Acho que a galera morreu, mano Morreu? Foi embora? Foi embora, né? Foi embora, desgraçado, não foi? Foi, foi embora Ah, bandido Cadê a galera? A galera morreu? Ah, meu Deus, ele morreu Ah, meu Deus, ele morreu Caralho Puta que pariu Deixa eu pegar a loot dele pra poder... Ah, meu Deus, o cara morreu, velho Deixa eu pegar a loot do cara Pra ele não... Pra ele não se perder depois Que viagem isso aqui, que viagem Esse helicóptero tá matando todo mundo Saiu fuzilando todo mundo Helicóptero é urso a porra toda Foda, mano Foda, cara Ei, Zé, você é gringo? The real Tony, where are you from? Ele é boludo? Peraí, 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 peraí Eu vou ensinar ele a falar Uruguai, é do Uruguai O Tony, você sabe o que acontece com um gringo em presença do Andarilho? Só que assiste o vídeo do Andarilho Quest, não é? Você sabe? Vou até iluminar aqui pra ficar mais claro Tony Você sabe o que acontece, Tony? Tony, você... Você... Agora que você tá vestido de mulher Fica até mais... Fica até mais... Em casa Tony Aperta o CTRL Pra provar que você me ama Isso, isso, bota fogo Bota fogo nisso, Tony Bota fogo nisso, Tony Que delícia, Tony Bota fogo nessa porra, caralho Toma aqui, Tony Beleza, Tony, obrigado Chega, chega, porra, chega Aqui, toma aqui, ó Toma aqui, cara, pra você, ó Toma aqui pra você, ó Bandagem Com forma de agradecimento Obrigado, Tony Obrigado, que delícia Obrigado, cara Não, não, não Tá acabado, não Tá acabado, não Calma aí, cara, calma aí, calma aí, calma aí Nossa Senhora Obrigado, tchau Obrigado, tchau Obrigado, tchau Obrigado, tchau Obrigado, tchau